A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, olha o túnel, vamos começar o túnel, vamos passando, vamos passando. Olha o túnel, pessoal, tudo tá muito escuro, cuidado! Alfa, cenas, piadas! 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 Vamos parando perto do seu par! Vamos parando perto do seu par! Alfa, cenas, piadas! Vem balancear! Alfa, cenas, piadas! 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 Tão, cenas, piadas! E o forró continua. Troca de paz. Troca de paz. Todo mundo pode entrar. Todo mundo dançar. Troca de paz. Troca de paz. O forró continua. Troca de paz. Troca de paz. Troca de paz. Salve o corpinho, vamos lá